Segundo o Cabo Ver Trade Invest, o país quer aumentar o investimento, apostando na criação da oportunidade a nível nacional, divulgação e na melhoria do ambiente de negócio, daí da elaboração da revisão política de investimento solicitado pelo governo, que consiste num quadro jurídico, regulatório e institucional do país para o investimento. Mas para isso, obviamente, nós temos de ter políticas direcionadas aos nossos objetivos, como é que nós aqui podemos trabalhar para dar este salto que nós almejamos, que é o desenvolvimento de Cabo Verde, um desenvolvimento económico sustentável, integrado e equilibrado. É preciso aqui sublinhar que a nível do investimento temos aqui um aumento significativo, o aumento do investimento já aprovado para o país, a nível dos projetos já aprovados pelo país também um aumento significativo. Adianta que, de acordo com as recomendações solicitadas pelos consultores, é importante ver quais os acordos que devem alterar que possam permitir atrair novos investimentos direto a estrangeiros. Mas esta política, obviamente, tem que ir de acordo com o nosso PED, que é o nosso plano, mas, sobretudo, focar em o que é que é importante para o país. Este foco passa não só para algumas ilhas que eles mencionaram aqui, da Boa Vista e Salto, que têm tido um grande aumento relativamente aos investimentos, mas também como trabalhar para focar nas outras ilhas que têm tido menos investimentos. Este relatório tem o propósito de concluir ações específicas recomendadas que visam melhorar o investimento e aumentar o benefício do investimento direto do país, incluindo o investimento doméstico. Segundo os organizadores, é um trabalho que já foi realizado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento em diversos países, com a finalidade de impulsionar a reforma política para estimular e aumentar benefícios do investimento direto externo.